O vereador Gustavo Peta protocolou um projeto de lei que obriga a implementação de sistema de vídeo, áudio e GPS nos uniformes e viaturas da Guarda Municipal de Campinas Essa é uma experiência já muito bem sucedida na PM do Estado de São Paulo A PM hoje tem o uso da câmera nas fardas que tem permitido a diminuição da letalidade nos possíveis conflitos policiais em mais de 40% e diminuído também os conflitos em mais de 80% Isso é muito bom porque garante mais segurança e integridade aos agentes de segurança e aos cidadãos que sempre podem ser abordados em ações policiais A gente sabe que a nossa polícia militar, nossos agentes de segurança são muito violentos Os conflitos têm existido bastante no Brasil E esse é um mecanismo para trazer mais transparência, mais eficiência protegendo o cidadão e o policial também O PL ainda diz que os equipamentos devem ficar ligados durante todo o expediente dos guardas e que as imagens devem ficar disponíveis por até 5 anos protegidas pela lei geral de proteção dos dados e que não devem ser usadas para fins comerciais Você tem as câmeras nas fardas e você também tem o instrumento do GPS que geralmente fica no próprio automóvel que é utilizado pela PM É muito interessante, porque eu acho que isso, primeiro, ajuda na mudança de comportamento Porque a partir do momento em que você sabe que há uma transparência na sua ação muita gente repensa em como fazer essa ação E segundo, que para aquele policial que aborda com eficiência, com competência ele também fica protegido, porque ele poderá vir a ser acusado de alguma ação irresponsável que ele possa ter cometido O parlamentar ressaltou que com a aprovação não trará ônus financeiro para a prefeitura pois a compra dos equipamentos não será imediata Ele reforçou os objetivos do projeto Então eu acho que é mais transparência, diminui letalidade, diminui conflitos É uma política já comprovadamente positiva E a gente quer trazer aqui para Campinas também